O Clube do Carnaval Sou Cabo Branco, Cabo Branco até morrer Meu clube é forte e o seu lema é vencer Meu clube é quente e é pra frente e é legal No Carnaval meu clube é mais sensacional Vamos todos brincar e amar e a tristeza deixar pra lá Carnaval só é bom assim, você vem juntinho a mim Vou nessa onda até o dia amanhecer Sou Cabo Branco, Cabo Branco até morrer Sou Cabo Branco, Cabo Branco até morrer Meu clube é forte e o seu lema é vencer Meu clube é quente e é pra frente e é legal No Carnaval meu clube é mais sensacional Vamos todos brincar e amar e a tristeza deixar pra lá Carnaval só é bom assim, você vem juntinho a mim Vou nessa onda até o dia amanhecer Sou Cabo Branco, Cabo Branco até morrer